Bom pessoal, esse vídeo é bem rápido, é para mostrar para vocês como deixar o YouTube preto. Você pode mudar a cor do seu YouTube, é isso mesmo, é muito simples. Primeiro você vai logar na sua conta de YouTube normalmente, como eu estou logado aqui. Depois que você estiver logado, você vai clicar na sua foto no canto superior direito, pode clicar. Vai abrir algumas opções para vocês. Dentre essas opções, vocês vão descer e vão clicar aqui em aparência, tema do dispositivo. Você clica, vão abrir algumas opções para vocês. Dentre essas opções, tem a opção do tema escuro, tema claro. Se você quer deixar seu YouTube preto, você vai clicar aqui, tema escuro, pode clicar. Observe, automaticamente o YouTube mudou de cor, agora o YouTube está preto, tá? Se você quer voltar de novo para a cor que estava, vamos fazer o mesmo processo. Você clica aqui em aparência, observe que já está escrito escuro. Pode clicar novamente, você pode colocar tema claro. Ele volta para o normal e da mesma forma, se você clicar em usar o tema do dispositivo. Então, clicando aqui em usar o tema do dispositivo, ele também vai ficar claro, tá? Então, se você quer deixar seu YouTube preto, é muito simples, como eu mostrei para vocês. Clique em aparência do tema do dispositivo, depois tema escuro e pronto. Seu YouTube está preto do jeito que você queria. É isso aí, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.